É inegável que os últimos dias foram repletos de boas notícias para o torcedor colorado no que se refere a contratações. E neste domingo nós também tivemos uma ótima notícia sobre a parte financeira do clube. Mais de 70 milhões de reais estão entrando nos cofres do Internacional. E tem mais, o CSKA da Rússia está comprando Moisés. Ele que tem contrato de empréstimo até junho deste ano e já está tendo a sua compra encaminhada pelo clube russo. Vem mais dinheiro para os cofres do Internacional. Assuntos importantes, assuntos relevantes, boas notícias para o torcedor colorado nesse vídeo. Esse vídeo que é patrocinado pela KTO. Todos os esportes estão na KTO. Se tu é bom de palpite, se tu gosta de dar aquela emoção a mais assistindo futebol, basquete, vôlei, futebol americano, enfim, todos estes esportes estão lá em kto.com. Cria tua conta com o cupom LENON, como está no comentário fixado desse vídeo, para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Acesse a kto.com, cria tua conta com o cupom LENON e aproveita essa barbada. Vamos lá então, informação de Simon Bianchini, colega jornalista de GZH. O Internacional está renovando e reajustando muito bem o seu contrato com a Estrela Bete, uma das principais patrocinadoras do clube nesse momento. Até então, a Estrela Bete tem sua marca na homoplata, nos ombros da camiseta do Internacional e também é patrocinadora máster da equipe feminina do Internacional. Mas agora, com esta renovação, algumas coisas vão mudar, principalmente em relação a valores. Conforme a apuração feita pelo Simon Bianchini, lá de GZH, hoje a Estrela Bete paga em torno de 12 milhões de reais por temporada ao Internacional. Mas agora, com esta renovação, o Inter estende este contrato que é até o final deste ano para até o final de 2025, em um negócio de mais de 70 milhões de reais. Ou seja, o Inter vai ganhar muito mais do que os 12 milhões de reais por temporada que ganha atualmente. Serão mais de 70 milhões de reais até o final de 2025. E cabe ressaltar que essa renovação não partiu do Inter, mas sim da própria Casa de Apostas, que tem uma boa relação com o Internacional e decidiu renovar e reajustar muito bem estes valores. E com essa renovação, a marca da Casa de Apostas vai sair da homoplata, ou seja, vai sair dos ombros, e começará a estampar a parte de trás do time masculino. O time feminino, da qual a Estrela Bete é patrocinadora master, seguirá igual, seguirá tendo a sua marca estampada na frente. Portanto, baita negócio, mais de 70 milhões de reais nos cofres do Internacional, que poderão ser utilizados para contratações, assim como também para pagar as contas. E ainda falando sobre dinheiro, o CSK Moscou, o time que o Inter emprestou, o Moisés, já está encaminhando a compra do jogador. Moisés acabou se tornando jogador muito importante por lá, está muito valorizado por lá. E o CSKA não somente já sinalizou a compra do jogador, afinal, ele tem empréstimo somente até metade desse ano. Ele que pertence ao Inter com contrato até o fim de 2024. Então, o CSKA não somente sinalizou, mas já está encaminhando a compra de Moisés junto ao Internacional, para que o jogador fique em definitivo por lá. Moisés foi com passe fixado de um milhão e meio de euros, um pouco mais de oito milhões de reais. Ou seja, este é o valor que o Internacional receberá do CSKA por Moisés. Aliás, o Inter que renovou o contrato do Moisés pouco antes de emprestar ele para o CSKA, eu fui um dos críticos desta renovação e o tempo mostrou que eu estava errado, que a renovação havia sido feita justamente para isso. Para subir os valores, para reajustar os valores, valorizar o jogador e o Inter hoje conseguir uma boa venda. Então, neste vídeo, mais de setenta milhões de reais vindo de patrocinador e mais oito milhões de reais vindo por Moisés. Duas ótimas notícias para o torcedor do Internacional. E antes de encerrar este vídeo, eu te faço dois convites. O primeiro deles é para ti que ainda não é inscrito no canal, não conhecia, não acompanha os conteúdos, gostou, clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa as notificações no sininho. Tu também pode acompanhar notícias do futebol nacional e internacional na abaixortes aqui do canal. Vídeos rápidos de um minuto com tudo que tu precisa saber sobre o mundo do futebol. E o outro convite é para ti que quer apoiar o canal. Eu criei o Apoia-se do canal, que por um pequeno valor por mês tu tem direito a uma série de benefícios e ajuda sempre esse trabalho a crescer e seguir em frente. O link também está no comentário fixado desse vídeo. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!